Treino. Se vocês observarem, há dois jogos atrás, o Romulo nem relacionado foi. No jogo contra o Goiás ele entrou, dentro do que eu havia programado para ele, na função tática, com e sem a bola, ele foi muito bem. Hoje ele recebeu mais uma oportunidade. Começou pelo lado esquerdo, como extremo para o lado esquerdo, passou pelo lado direito e nas duas funções, enquanto ele esteve bem fisicamente, ele esteve muito bem. E tem outro detalhe, que eu já falei em outras oportunidades aqui. Nós não tínhamos o Pablo hoje, o Vitor Roque estava na frente, essa nossa bola parada defensiva é muito importante. O Bento está aqui para provar. Então, também pesou muito essa questão tática do Romulo, o posicionamento. Como nós não tínhamos o Pablo para fazer esse tripé, o Vitor Roque não tem altura para isso, o Romulo se encaixou perfeitamente nisso. E se tu lembrar, ele tirou umas três bolas no primeiro tempo ali, porque é um cara alto, um cara que ataca muito bem a bola. Então, unimos o útil e o agradável. O reconhecimento pelo trabalho que ele fez no jogo anterior, muito bem. E dentro das características que nós precisávamos dele, é um cara que tem velocidade, um cara que ataca muito bem o espaço, tem qualidade e também nessa parte defensiva. Então, o Romulo está, como todo grupo, mas especificamente, o Romulo está de parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.